Fala galera, gostou né? Já deixe o like aqui, eu sou Fábio Diana do canal Pessoas Atuais Não Fica Velho, porque eu tenho conteúdo de planta, tem música, tem animais, pessoa atual não fica velho. Eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês, porque tem gente que reclama demais, vem para a praia, fica falando, ai chuveu, não sei o que, não se for passear, aproveita o máximo que passeia para você, olha que bacana. Agora a pessoa vem para cá ver se vai esquentar, se vai chover, não, a gente tem que agradecer porque a gente vem nesses lugares assim, porque tem pessoas que não conseguem levantar da cama, não conseguem dar um passe em ninguém ajudar eles, às vezes a pessoa quer fazer o que a gente faz e não consegue, eu falo, as pessoas que reclamam muito, teria que ir em um hospital de câncer, onde é que tem um monte de criança sofrendo, a pessoa nunca mais reclamar, não tenho certeza disso, porque a gente viajando, a gente vê agora, a pessoa que fica só parada reclamando, não sabe o valor que a vida tem, e digo mais, a vida é curta, se inscreva, deixa um comentário, antes de tudo vou mostrar mais para lá, mostra ai gente para finalizar o vídeo, e deixa o like, não é qualquer lugar que vocês vão ver uma paisagem dessa aqui, olha, topo demais, hein? ai!